Olá, eu sou Luana Alessa e vou falar um pouquinho para vocês sobre as redes de comunicação e informação. Você já deve ter ouvido falar a palavra rede, né? O que que te lembra rede? Rede te lembra, por exemplo, aquela rede de pescar. De repente você já deve ter visto isso e fica com isso na cabeça. E é bom que você fique com essa rede de pescar na sua cabeça. Por quê? Porque numa rede de pescar você tem nós e você tem linhas que interligam com esses nós, justamente para criar uma teia interligada. Com essa imagem de rede na cabeça, vamos olhar para esse desenho aqui. Você consegue pensar nos nós, certo? Cada um deles, né? Em um determinado local e você vê essas linhas interligando esses nós. Você consegue pensar isso separado? Não. Isso parece para você uma imagem bastante integrada. Por quê? Porque cada ponto desse está conectado com outro ponto através dessa linha que se a gente pensar como sendo um espaço, de repente uma cidade, de repente um país ou o próprio mundo, você consegue ver que cada ponto desse é um local e essa linha é o fluxo que liga esse local. Você não consegue imaginar bem o fluxo se eu te falar só isso, mas o que que pode ser esse fluxo? Esse fluxo pode ser um meio de transporte que liga esse local para esse local. E aí, dentro desse meio de transporte, tá sempre indo. Vindo e vindo pessoas, indo e vindo materiais como do comércio, você tem o tempo todo esse fluxo de ida e de volta. Então faz com que esse espaço inteiro esteja integrado com nós e fluxos entre esses nós. Por exemplo, se eu quiser pensar em ir dessa cidade para essa daqui, pensando que isso aqui é um espaço de um país e cada um desses é uma cidade. Se eu quiser vir daqui para cá, eu tenho o quê? Fluxos que me ligam a esse espaço. Então esse espaço aqui não está completamente desconexo, pelo contrário, ele está bastante conectado. E isso é o que a gente chama de redes para nós da geografia. Então a gente começa a olhar o nosso espaço como sendo o quê? Um ponto interligado com fluxos entre outros pontos. E daí você pode pensar, se eu moro no Nordeste e quero visitar alguém do Sudeste, possivelmente você está num ponto e você quer ir para outro. E aí você vai utilizar esses espaços de fluxos para você circular e ir visitar algum parente, visitar algum amigo, ou fazer compras, ou simplesmente fazer turismo. Tudo isso está ligado na geografia para a gente como redes. As redes, elas são conjuntos de pontos, olha só, conjunto de pontos que são fixos. Depois, uma cidade não sai do seu lugar, ela vai continuar ali paradinha no local dela, mas ela é conectada nesse espaço através dos fluxos. Ou seja, eu consigo o tempo todo sair de um espaço para ir para o outro, desde que eu tenha o quê? Meios de transporte. Isso daqui também facilita se a gente pensar que não é só o fluxo de pessoas, de bens materiais. Fluxo também de coisas imateriais, como por exemplo, informação, como por exemplo, dinheiro. Então a gente entendeu o primeiro conceito de fluxo? Vamos levar eles para a ideia de bens imateriais, como a comunicação e a informação. Hoje você está numa cidade e se acontecer algum evento, alguma festividade, ou mesmo algum desastre, nessa outra cidade, você consegue saber, porque você tem uma interligação de fluxos de comunicação. Esses fluxos, eles estão ligados com a globalização, porque cada vez mais os meios de comunicação, eles favorecem que a informação chegue de maneira rápida para você. É através dessa globalização que a gente tem o chamado mito da aldeia global. Por que isso? Parece que o mundo está conectado através de uma grande rede, onde você está no seu país, aqui no Brasil, por exemplo, e você consegue saber, por exemplo, de um tsunami que aconteceu na Indonésia. Você está aqui no Brasil, mas você sabe que vai ter, de repente, o show de algum artista famoso no México. Você consegue ter ideia de tudo o que está acontecendo no mundo, porque você tem acesso às redes de comunicação. Sejam elas ligadas à internet ou o próprio jornalismo da televisão. Você consegue o tempo todo saber, através da rádio, o que está acontecendo no seu país, em determinadas regiões até bem afastadas das suas. E aí gera uma certa ideia de que o mundo, na verdade, está reduzido, está se tornando uma aldeia. A ideia de aldeia global é que parece que todo mundo está junto numa coisa só, numa cultura só. Mas isso não é bem verdade, isso é um mito. Porque, na verdade, a gente ainda mantém certas diferenças de acesso. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a esses meios de comunicação que estão muito pautados com o seu acesso ao capital. Então, quem é que tem acesso a essa aldeia global? São pessoas mais capitalizadas, tá? E outra coisa, por que essa aldeia global é um mito? Porque não é porque você tem acesso à cultura de outros países que você vai totalmente largar a sua cultura ou misturar a sua cultura. Muitos locais querem, na verdade, realçar a sua própria cultura para que ela não se perca dentro dessa confusão de novas informações que chegam o tempo todo. Então, quais são as características dessa globalização? A gente tem a divisão internacional do trabalho, que é o panorama do mundo, onde cada país tem uma função dentro do trabalho. Cada país, ele, por exemplo, alguns países são mais ligados à tecnologia, que são países centrais, que têm mais capital. Outros países estão fornecendo trabalho a partir de indústrias de bens de consumo, às vezes, não duráveis. Outros estão fornecendo exportações de matéria-prima. Então, a gente começa a ver que o mundo está bastante dividido. Essa divisão também está relacionada com a divisão de acesso que você tem às redes de comunicação. empresas transnacionais. Muitas das empresas transnacionais, na verdade, chegam aos locais através do quê? Da existência, da comunicação e dos meios de transporte. É eles, a melhoria deles, que faz com que os países, as empresas transnacionais queiram sair de um país para ir para outro país, se a gente pensar que isso aqui é o mundo. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa aqui e eu vejo que os fatores locacionais, ou seja, as disponibilidades de produção são mais lucrativas nesse outro país, e eu quiser sair do meu país para esse, eu posso, porque eu consigo, na verdade, criar uma unidade nesse outro país e pensar, ah, nessa unidade eu consigo ligar por um meio de comunicação ligado à internet e eu consigo falar em tempo real com os meus funcionários aqui. Então, se eu criar a minha empresa nesse país que é mais barato, eu posso continuar falando com os meus funcionários e controlando a minha produção. Isso é muito importante e vai gerar cada vez mais um mundo conectado. Outro ponto é essa interconexão, que eu já falei para vocês, ligadas pelos fluxos de informação. Isso faz com que a gente tenha novos padrões de consumo. Se hoje você está no seu país e você, às vezes, tem acesso a um comercial, a um jornal, uma série, uma novela de outro país, e você vê certos produtos que aparecem ali, aquilo faz com que você queira comprar aqueles produtos, aquilo faz com que você queira ter esse tipo de acesso ao consumo. Então, na verdade, você começa a consumir outras coisas de outros lugares porque você agora tem acesso a saber daquelas coisas. Além de tudo, sabendo que você tem esse acesso, aí sim que essas séries vão mostrar esses produtos para criar cada vez mais mercados consumidores em outros lugares. Isso é bem o que a gente vive aqui no Brasil, certo? E em outros países também. Nós temos acesso a novelas, nós temos acesso a séries, e conforme a gente vai tendo esses acessos, vamos criando também novas vontades de consumo, novas interações sociais. Por exemplo, cibercultura. A ideia de que a sua cultura está muito ligada às redes sociais, a movimentos políticos de redes sociais, a movimentos sociais dessas redes, a própria conexão de gírias e vocabulários ligados às redes sociais, isso também tem essa interação. E isso bate também no turismo, porque, por exemplo, cada vez mais temos youtubers ligados a viagens, mochilões, isso estimula o turismo e a vontade de visitar outros lugares. Também temos o GPS, que, na verdade, ele gera um sistema de localização que faz com que você consiga cada vez mais saber onde você quer ir para cada lugar e o que você quer consumir em cada lugar. As próprias redes sociais acabam utilizando a sua localização como forma de gerar informação de consumo para as empresas. Então, tudo isso, para a gente, faz bastante sentido com a nossa vida, com o que a gente vive no dia a dia. Então, para resumir um pouquinho o que nós vimos aqui, nós falamos sobre as redes de comunicação e informação. Eu te expliquei como é que funciona uma rede, o que é uma rede para a geografia, o que essa rede significa, essa revolução técnico-científico-informacional ligado à informação, ligado à ciência e à inovação, certo? Ou seja, é uma revolução do modelo que a gente vive de meios de comunicação e meios de transporte, que estão ligados o quê? Com a globalização, com essa expansão e intensificação das redes de comunicação. Tudo isso mostrando para a gente um mundo que cada vez mais é integrado, mas que também tem espaços que não são integrados devido à falta de acesso e à desigualdade social de muitos espaços. Então, gente, fiquem à vontade para tirar uma foto do quadro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos numa próxima. Até mais!